Ainda sobre esse aumento no número de casos ativos de covid, a Prefeitura de Biporã publicou uma portaria no último dia 12, na semana passada, obrigando o uso de máscaras em todas as repartições públicas do município. Segundo essa portaria, a justificativa é o aumento no número de casos de positivações entre os servidores da Prefeitura. Então, ou seja, Cid, lá em Biporã já é obrigatório usar máscaras nas repartições públicas em Londrina. É uma recomendação para utilização de máscaras nas escolas. É com você.